Gente, olha a conversa, tá ao vivo, não fala aí Gente, pensam... Agora deu pra jogar na minha cara os 300 reais Do japonês Mas assim, como que a vida mudou pra nós? Tanto que Deus foi bom, né? E a gente trabalhou e fez por nós também, né? Assim, eu acho que ninguém trabalha igual a gente É porque você não sabe o tanto que papai trabalha Ai, pai O tanto que é bom, eu trabalho muito, eu gosto disso E se eu parar de trabalhar, eu acho que eu nem... Não consigo nem viver Mas assim, a gente trabalha O papai trabalha pra tudo, né, pai? E ficou por minha conta hoje de motorista Quanto que é a diária hoje? Hoje eu fiz free Não, você tem como cobrar a diária agora É pra matar a saudade, eu fiz free hoje Não, peraí, essa diária sua, quando vai ser de motora hoje Foi free Mais tarde você vai pagar É, isso, eu só te falar um negócio Eu pensei não voltar semana que vem Mas eu tô vindo Eu tô achando que eu vou voltar semana que vem pra ficar na tua cola Qual o problema? Qual o problema? Não vou te dar Mais feliz Eu sou ciumenta mesmo Eu quero ele só pra mim Eu não tô nem aí Ele vai ficar andando comigo Motorista com segurança Né, já falei até aqui Eu já perguntei Já o quanto que é a diária Além do executivo, né Que ele faz a parte, né De finanças Cuida da parte de De gerência De administração Já veio me pedir um aumento Mas tudo bem Eu acho que É bonito assim Conversar no preto, no branco Eu acho E se eu voltar pra cá Você tá lascada Você não vai ter tempo Você acha que você vai ter tempo? Eu vou comer o seu juízo Aí você vai ver Ele tá ferrado Se eu voltar pra Goiânia Você tá ferrado Que eu não vou te dar tempo Esse é meu motor Já vai Já com todas as minhas coisas Já Vai ficar o dia inteiro Eu não tô nem aí Que eu tenho ciúmes mesmo E eu tô solteira E é você que tem que me aguentar Eu tô Eu acho que é bom É? Você acha bom? Excelente Volta mais vezes Vou dar mais day off pra cá, né Entendeu? E eu vou começar a ficar ciumento também Vamos dar uma música Deixei de cerca Vamos botar um áudio Depois dessa Desce Será? Gente Segura Eu compro um sítio de caixa de idade Pra mim, pai É sério Sério Tá até uma conversa séria Com meu doutor Ele vai comprar um sítio de caixa de idade Minha testosterona Baixíssima Pois que fica solteira Não quer fazer nada Eu faço Gente Tem que fazer Reposição hormonal, né Chega nos 36 anos, pai Não sei O senhor faz reposição hormonal? Faço Sério? Faço Você faz? Faço E eu não faço Tem dois anos que eu faço Você repõe testosterona e tudo? Sim Sério Só que não tá precisando não Não tá precisando não Se precisar eu falo Pois é, gente Minha testosterona é baixíssima Aí eu tô estranhando, né Que, né Solteira Não tá Querendo nada Aí Aplicar Falar Não Vamos ter que fazer uma reposição aí Hormonal Aí diz que Agora vai subir nas paredes, pai Comprar um sítio de caixa de idade Né 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 Coloca o sítio, gente Pode segurar os periquitos Senão vai voar Cantei aquela música Vou colocar aquela música aqui, ó Ainda não tem que sair Uuuuh 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 Quem vai querer A minha periquita Minha periquita Minha periquita Quem vai querer A minha periquita Minha periquita Minha periquita Joga a mãozinha na palma da mão Vai 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 Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. 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 Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Ai, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Vamos arrumar, legal. 35, eu já tô no 36, você acredita? Que loucura, né? Ela pulou. É porque eu faço 36, dia 31 de dezembro. Eu já tô no 36 pra mim. É porque a gente tá mais perto dos...